Vem amigos internautas da TV Maracanã, estamos aqui com mais um programa A Cara do Esporte de Maracanã U Nosso convidado de hoje a gente dispensa comentários É um cara que jogou muito para o nosso futebol cearense Teve alguns contatos para poder vir para o Maracanã, mas infelizmente não foi possível E foi defender outra equipe Teve uma passagem também muito boa fora do país Que daqui a pouco ele também vai falar a respeito disso E é uma referência também para nós aqui de Maracanã U Bem Wesley, a gente é sabedor que você jogou na Áustria, teve uma passagem muito boa lá pela Áustria Uma cultura diferente do nosso país Qual o desenvolvimento do esporte lá na Áustria E qual o incentivo que você dá para esses atletas que tenham o potencial De sair fora do país e buscar a independência financeira Na Áustria não é um país referência tanto quanto Espanha, Portugal Mas em questão financeira com certeza é uma estrutura bem melhor que o próprio Brasil É onde a gente, o atleta, não vai aparecer tanto quanto aos países referentes Mas é um país onde eu tive a oportunidade de estar É uma experiência boa onde eu pude crescer profissionalmente E aprender um pouco mais da cultura europeia A gente também, por fazer parte de uma secretaria de esporte do nosso município A gente sabe do trabalho que você tem junto às escolinhas O que você poderia deixar da sua experiência para esses seus comandados Juntamente você, Maurício, seu próprio pai, seu Messias Que faz um trabalho também, além de revelar alguns atletas Revela também o lado social, o lado da criança não estar na ansiosidade E estar praticando esporte, que é o mais importante Para o seu projeto e para o município É uma oportunidade muito boa onde eu queria falar também desse meu projeto Desde já eu agradeço a pergunta Esse projeto era um sonho que eu tinha desde infância Logo quando eu iniciei minha carreira profissional Juntamente com o Maurício, como você é sabedor disso A gente, entre conversas, a gente teve essa oportunidade de criar esse projeto Sabendo da dificuldade que íamos encontrar, não é fácil Mas Deus, graças a Deus, tem abençoado esse trabalho Que iniciou desde 2011 E a gente está aí, fazendo um bom trabalho com essa garotada Conseguindo revelar atletas Hoje temos a oportunidade de ter atletas no Ferroviário Já tivemos atletas no Ceará E hoje a gente, com essa ajuda do meu pai Como você acabou de falar A gente tem conseguido realizar esse trabalho Nós somos sabedores de alguns títulos Que o seu projeto vem vencendo, vem conquistando Melhor colocando Foi o campeão do primeiro torneio, primeiro campeonato Sub-16 e sub-18 que nós fizemos Campeão lá no torneio 1º de setembro 7 de setembro, melhor dizendo Lá na Pai do Sá, lá no Boa Esperança E a gente vê os valores que estão sendo aproveitados Não só o atleta, mas o cidadão que está saindo do seu projeto A gente até parabeniza no momento que a gente tem Com você, com o próprio Maurício O seu Messias, que é muito chegado também a gente Por viver nesse contexto esportivo Então, a gente, acima de tudo, parabeniza O legado, Leto, que você deixa De um atleta profissional O espelho que esses atletas Que estão tentando seguir na carreira esportiva Tem de sua, de Maurício Também é uma referência em nosso município E parabenizado, dizendo mais uma vez De que esse trabalho, estamos já os frutos Ressurgindo, surgindo e ressurgindo Para que a gente busque Hoje a referência em nosso município é o Maracanã Mas nós temos outras referências no estado Onde atletas estão saindo direto Dessas escolinhas Para esses clubes de maior porte Você vê uma parceria Onde a gente possa trabalhar essas crianças Esses adolescentes Direcionados ao Maracanã Para que a gente tenha uma identificação melhor Do nosso município O que eu posso falar como atleta Que eu posso passar para os meus atletas, Cerezo É que se eles têm esse objetivo Têm esse sonho de se tornar jogador profissional Primeiramente tem que ser disciplinado em todas as áreas Seja ela na área escolar Seja ela na parte disciplinar com os pais E seja ela na parte disciplinar no esporte Porque eles estão almejando crescer Então isso tudo, as experiências que eu tenho Que o Maurício tem O meu pai tem Tudo aquilo que a gente aprendeu Que a gente aprende A gente passa isso para eles Para que eles venham realmente absorver Tudo aquilo que é importante Que é bom para eles E eles venham a crescer Não treino os meus atletas Para eles estarem jogando Só na parte subúrbica Ou aqui mesmo em Maracanã Você como sabedor E você também como cara Que tem nos dado a oportunidade De mostrar o nosso trabalho com amistosos Isso é muito proveitoso E você teve a oportunidade De conhecer o nosso projeto Teve a oportunidade de ver a qualidade Dos nossos atletas Isso tudo, só quem ganha É Maracanã Que a gente está fazendo o trabalho Para formar atleta Formar cidadão E mais na frente Eu tenho certeza Que o Maracanã Vai ter a oportunidade De ter frutos Dentro de Maracanãã Através desses trabalhos De projetos Não só o meu Como vários Existem dentro de Maracanãã Mas a gente procura Fazer um trabalho E tudo aquilo Que eu aprendi no futebol A minha experiência Dentro do futebol Estou passando para os meus atletas Uma pergunta Que a gente Já participou Desses projetos De escolinhas Através da prefeitura Em um ano Não muito recente Não muito atrasado A gente trabalhava também Esse lado social Esse lado de acompanhamento escolar Você está tendo O intercâmbio dos pais A melhora dos filhos em casa Porque A gente trabalhava da seguinte forma Os atletas Alunos Que só iam para os treinos Se tivesse feito o dever de casa Se tivesse se saindo bem Na escola Você tem esse acompanhamento Também em casa Com os pais De botar o lixo lá fora Isso aí são doutrinas Que a gente passa Para os pais E a gente administra Dentro de campo De uma forma Onde ele vai ter O conhecimento do esporte Mas ele tem conhecimento também De onde ele está O respeito que ele deve ter Com os pais E também Na escola O respeito que ele deve ter Com os colegas E também com as professoras Isso tem esse acompanhamento Você busca Isso aí Junto também A escola E direcionado Aos seus pais Com certeza A gente tem Esse acompanhamento A gente tem Recebido elogios Dos pais Que tem notado Tem visto A mudança Dos filhos Até porque No nosso projeto A gente não Não deixa O atleta treinar Sem estar estudando E isso vai ser Em qualquer situação Qualquer clube Que hoje um atleta For fazer um teste Principalmente Menoridade O atleta Ele tem que estar estudando Então no nosso projeto Não é diferente A gente procura fazer E passar para os atletas Uma disciplina De um bom cidadão E de ter respeito Com os pais Ter boas notas Na escola E isso tudo A gente procura fazer Para que Mais na frente Os atletas Que tiveram oportunidade De fazerem teste De até mesmo Se apresentar Em algum clube Não venha ter Nenhum tipo De dificuldade Sabemos Do conhecimento Que você tem Na área de esporte Como profissional Inclusive nos grandes centros Como Fortaleza E Ceará E Ferroviário Esses contatos Que a gente tem Com esses ex-profissionais Que hoje Trabalham Essas categorias de base A gente poder Estar indicando Alguns atletas Para poder Sobressair Numa escola Onde tem um segmento Maior do que o nosso Que a dificuldade Da gente se limita Em alguns pontos Da gente não poder Trabalhar mais Daquele atleta Que se desenvolve Em relação aos outros A gente sabe também Desses contatos Dessas Dessas empresas Buscando os atletas De periferia No caso Maracanau Os intercâmpios Que você tem Desses três clubes Que eu falei Ferroviário Ceará E Fortaleza Você mandou Alguns atletas Já que possam Ter se destacado E hoje A gente se sinta Satisfeito Em dizer O atleta Fulano de tal Está lá Porque a gente colocou Porque ele também Tem o potencial dele Que você deixaria De mensagem E de incentivo Para que a gente Buscasse Não só Mandar esses atletas Para Ceará Fortaleza E Ferroviário Mas que a gente Tivesse uma identificação A cara do nosso município No nosso clube Que é o Maracanã Com certeza A gente tem atletas Sim O André Que a gente teve A oportunidade As amizades Como você falou Que a gente tem Dentro do futebol Nos clubes cearense Tive a oportunidade De jogar Fortaleza De ferroviária E ter feito Grandes amizades Dentro do futebol Sérgio Wallace Logo quando a gente Foi campeão Aqui do Primeiro campeonato De Maracanã O Juvenil Ele gosta Do nosso lateral esquerdo O André Que hoje Que levou Para o Ceará E hoje Se encontra No grupo profissional Fazendo Preta temporada Do ferroviário E é um Dos nossos exemplos Como alguns outros Que eu tive a oportunidade Também De mandar Para fora do país Infelizmente Por questão Da Físico Não teve a oportunidade De ficar Mas a gente Devido as amizades Que a gente tem Dentro do futebol As experiências Que a gente teve por aí Ter feito grandes amizades A gente sempre está indicando Não Só nos clubes cearense Como também fora ABC América Onde Fora estado Que eu tive a oportunidade Também De ter grande Grande Apresentações profissionais Que o pessoal Já conhece Nosso trabalho E a gente procura fazer Indicar Esses atletas Para que não venha Só trabalhar Pensando nos clubes cearense Como também Fora do estado Nós Como somos Vibrante Como dizem Bairrista Gosto de Maracanau muito Acho que nós Que fazemos A TV Maracanau Adoramos o Maracanau E é por isso Que a gente desenvolve Esse esporte Tão sofrido aqui Mas que a gente torne Prazeroso Para a gente E para as pessoas Que buscam ele Com uma maneira De lazer E de saúde O André Um atleta Que a gente conhece Foi campeão Daquele primeiro Campeonato De sub-16 E sub-18 E a tia dele E a tia dele Inclusive trabalha No cerimonial E sempre nos perguntava Como é que estava A questão dos campeonatos Dos eventos Para que ele pudesse Participar E também nos dava Notícia Que ele estava Muito bem No Ceará E caminhando Para essa trajetória Do lado profissional Uma pessoa muito boa Uma pessoa Onde ela só Terceria a ele Elogios Não tinha envolvimento Com outras coisas Que desabona Ao esporte Então é uma satisfação Para a gente Ter promovido Um campeonato Onde essas pessoas Se destacaram Em relação Ao seu projeto A gente busca Sempre a melhora Qual o apoio Que você está tendo Se uma empresa Ou uma equipe Quiser patrocinar Quiser ajudar Quiser se fazer Parceiro Do seu projeto Como faz Como te procura Fique à vontade Vou deixar o meu número Aqui Que é 8848 85917 Tem também O do meu pai Que é 8834 9087 E tem o do nosso companheiro E amigo Maurício Que é 88165404 Hoje nós temos Apoio De academia Que não é financeiramente Mas que é muito importante Você sabe Que é importante Isso A questão de fortalecimento Do nosso amigo Euclides Que é a academia No conjunto de bota Temos também Dois estabelecimentos Que ajudam a gente Que é o depoço O Osto Pinheira Que ajuda Da forma como ela pode Como também O Mercadinho Vitória O pessoal Que tem acompanhado Nosso trabalho E tem ajudado Da forma como eles podem A gente tem Você também sabe Que é um trabalho Ardo É um trabalho Que é complicado Sem ter apoio A gente tem mais De 150 crianças Onde precisamos De material de trabalho Em questão de bolas Os cones Isso tudo A gente hoje Ainda tem dificuldade Então se a gente Tiver oportunidade De aparecer colaboradores Que queiram nos ajudar A gente agradece Desde já Podem procurar Até mesmo O pessoal da TV Maracanã Pode entrar em contato Com a gente E que esses números Que com certeza Que se entrarem em contato A gente vai ficar Muito grato E prometer também Que vai ter grandes atletas Aí dentro do município De Maracanã O seu trabalho Já está sendo mostrado Já está sendo apresentado E com bons frutos Como a gente é conhecedor Agora tem uma pergunta Que a gente Como dirigente Que é também diretor Do Maracanã E você hoje Como atleta Vem de recuperação De uma cirurgia Mas possivelmente Já a partir de janeiro Ou fevereiro Você já está apto A poder fazer Os seus trabalhos Com bola Pela experiência Que você tem Logicamente Que vai ter N clubes Te procurando E um dos clubes Possivelmente O Maracanã A gente já tentou De outras oportunidades Infelizmente Não foi possível Mas dentro de já A gente já está Aqui contactando Com o diretor E para ver A possibilidade Inclusive para que você Fique mais próximo de casa Tem seu filho aí Sua esposa Seus amigos Seu pai Família toda aqui dentro E o respeito Que você tem Para com a diretoria Essa E para com os atletas Que poderão vir Pelo potencial Que você mostrou E que mostra ainda Como atleta Há uma possibilidade De você defender As cores do Maracanã Por esse ano 2014 O campeonato Começa agora Dia 16 de fevereiro Então já tem que estar Se mobilizando A gente já entrou Em contato com as pessoas Ligadas ao Maracanã Diretamente Então a gente Tava uma pergunta Para você Dessa forma Como você vê Essa oportunidade De poder se apresentar Dentro do seu município Onde você desenvolveu Seu trabalho esportivo Sua trajetória esportiva E o que você apresenta É até melhor Até de referência Para esses Esses alunos Vamos dizer Dessa forma Que você está Trabalhando na sua escola Bom Hoje eu me encontro Na fase final De uma recuperação Na parte de fortalecimento A academia Eu estou procurando Fazer da melhor Forma possível Para que eu Possa voltar Mais rápido E hoje Graças a Deus Depois de um ano E oito meses Já parado Só com cirurgia Três cirurgias Complicadas Hoje graças a Deus Tenho recebido Propostas De alguns clubes Hoje mais uma Como você falou Do Maracanã E eu sempre tive Esse desejo De representar O meu município Já tivemos Algumas conversas Nos anos passados Mas não chegou A conclusão De fechar um contrato Mas Deus sabe Todas as coisas Se não fechou É porque não era O momento certo E tudo É no tempo de Deus Então agradeço a Deus Agradeço mais uma Proposta Com certeza Se eu tiver a oportunidade De poder representar Para o meu município Eu vou fazer um trabalho Como eu fiz Em todos os clubes Com dedicação Com profissionalismo E a oportunidade De estar trabalhando Próximo da minha família Como você falou Próximo dos meus atletas E se eu tiver Essa oportunidade Eu vou procurar Fazer da melhor forma possível Decisão sábia E proveitosa Para o nosso município E para você Que vai estar perto Também do seu projeto Vai estar podendo Poder acompanhar Melhor dizendo Mais próximo Juntamente lá Com o seu pai E o Maurício E outros mais Que lhe ajudam Também Que a gente também É sabedor disso Então a gente Encerra aqui o nosso programa Com o Wesley Que eu gosto de chamar De Lep Que é como é mais conhecido Não sei se Lep É de Celelep Ou alguma coisa Dessa natureza É um cara muito ativo Mas muito respeitador Um cara temente a Deus Que busca sempre A verdade Logicamente E está completando Anos de casada Oito anos Eu vi no Face E a gente está ligado Nessas coisas Então a gente Parabeniza aqui De público A você Lep A Patrícia Que a gente conhece Também desde criança Que tenha esse futuro De um casal unido Porque a família É a coisa mais importante Na vida da gente Lep Agradecendo A sua presença E desejando Já de antemão Um Feliz Natal Próspero um ano novo Repleto de felicidade Que a sua recuperação Seja o mais rápido possível Até porque Nós precisamos Dos seus préstimos Como atleta Na nossa equipe Do Maracanã E também desejar A todos aqueles Que estão com você lá Maurício O Sr. Missias A Patrícia E toda a sua família Juntamente com aquela Garotada toda Esse ano aí Repleto de felicidades Que vem em 2014 Um Natal muito bom Para todos eles E todos os familiares deles Desde já Eu agradeço A oportunidade A você Cereza E ao pessoal Da TV Maracanã De estar tendo Essa oportunidade De falar Do meu trabalho De falar Do meu projeto Quero agradecer A Deus Por tudo Que tenho passado Na minha vida Desde as lesões Aos títulos Agradeço A Deus Pela mulher Que Ele colocou Na minha vida Que hoje Que esse mês A gente está fazendo Oito anos de casado E eu quero desejar Também a todos Um Feliz Natal Um Próspero Ano Novo Que esse ano De 2014 Possa ser um ano Abençoado para todos E desejar um Feliz Natal A todo o povo maracanauense Amigos internautas Chegamos mais no final Do nosso programa E dizer a todos Que continue Antenado aí Na TV Maracanã www.tvmaracanã.com E você vai estar Por dentro do esporte Em Maracanã E você vai estar